Posso? Cara, me ajuda a fazer um shot anti-inflamatório fácil, perfeito, que eu gosto de tomar todo dia. Ajudo, hoje eu vou te passar a combinação mais básica e completa, perfeita, para um shot anti-inflamatório, um shot detox, antioxidante, chama com o nome que você quiser, o importante é que é cheio de alimentos benéficos para você e com todas as dicas de nutrição para você potencializar a absorção dos nutrientes, dos antioxidantes que a gente vai colocar nesse shot. Se você gosta de dicas de dieta, emagrecimento e de receitas, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda aqui no canal. Eu sou a Sara, nutricionista, cozinheira e criadora de receitas. Já se inscreve se você ainda não for inscrito e bora lá para a nossa receitinha de hoje. Vou rapidinho explicar o conceito do que a gente está fazendo e aí a gente vai para a nossa receita, para a nossa combinação secreta da Nutri de shot anti-inflamatório ou detox. Por que eu falei que tanto faz o nome? Porque na verdade, o importante são os ingredientes que a gente vai colocar aqui. Mas tem gente que chama isso aqui de shot da imunidade, tem gente que chama de shot detox, shot do emagrecimento, shot anti-inflamatório, eu acho que é o que está mais sendo usado hoje e já é um nome que causa um pânico porque as pessoas adoram falar Meu Deus, Sara, mas não existe shot anti-inflamatório, como assim? Eu vi a pessoa falando na internet que não existe alimento anti-inflamatório. Calma, vem comigo, calma que eu vou te explicar. Dois segundos. As pessoas gostam de se apegar no significado de anti-inflamatório quando a gente está falando de farmacologia, de remédios. Porque quando você toma um remédio, um comprimido anti-inflamatório, ele vai criar toda uma cascata de reações que vai imibir sua produção de prostaglandinas e vai meio que ter um efeito não preventivo, né? Ele atua quando você está com uma inflamação. Então quando a gente fala de remédios, tudo bem, o anti-inflamatório tem ali toda a sua cascata de funcionamento que é diferente. Mas na nutrição é, sim, cientificamente correto também. Você vai ler os estudos, os artigos de nutrição. A gente usa o termo anti-inflamatório para falar de certos alimentos, que geralmente são os alimentos ricos em antioxidantes, porque eles vão atuar na não oxidação das células, vão impedir morte celular, vão impedir envelhecimento precoce. Então tudo isso, na hora que você lê os artigos de nutrição, sim, é um tipo, uma classe de alimentos que também é chamada de anti-inflamatório. Ela não tem essa função de, ai, machuquei a perna, vou tomar um anti-inflamatório. Não é a mesma coisa, mas também são anti-inflamatórios de seu próprio jeito, quando a gente fala aqui de cura pela alimentação, é uma coisa mais preventiva, diferente do comprimido. Então quem ia me encher o saco nos comentários, trate de escutar esse pedaço do vídeo pra não vir ficar falando, entendeu? Ou então fala também que o seu engajamento é sempre muito bem-vindo. Agora vamos lá. Começar mostrando pra vocês. Eu falei, né, a gente vai usar gengibre e cúrcuma nessa receita. Olha que legal, essa aqui é a cúrcuma fresca. Ela é uma raiz muito parecida com gengibre, na verdade. A gente costuma vê ela em pó, e aí muita gente nem conhece. Mas, ó, é mais fina que o gengibre. E na hora que a gente quebra, tem aquela cor bem intensa, linda, que eu acho linda, mas que mancha tudo. Então cuidado da cúrcuma, tá? Gengibre e cúrcuma. Não tenho como comprar. Ou então, onde que eu encontro? O lugar mais fácil de você encontrar, com certeza, são esses Oba Hortifruti Natural da Terra, tá? Dependendo do seu bairro, vai ter na feira. Se não, você pode encontrar nesses Hortifrutis, mais completões. Ou então, você pode usar ela em pó. Aqui na descrição eu vou deixar as duas opções pra você fazer a sua receitinha em casa. Vou cortar os dois em pedaços. Não precisa ser muito pequenos. Só pra gente conseguir bater. E aí, vamos lá. O motivo que eu tô colocando cada uma dessas duas coisas aqui. O gengibre. O gengibre é um remédio milenar. Várias culturas já exploram todos os benefícios de bem-estar que o gengibre traz. A cúrcuma, ela é muito famosa por ter esse composto bioativo, que chama curcumina. Que é o que dá o tom amarelo nela. E que é um antioxidante muito poderoso. Benefícios dos antioxidantes, já falei em vários vídeos aqui, né? Vou deixar escritinho pra quem quiser tirar um print, anotar. Anotou? Tá, então tá bom. E aí, o que que é muito legal? Olha como a nutrição, ela tem seus jeitinhos, assim, seus hacks pra gente melhorar tudo. Vou colocar a cúrcuma aqui. E aí, a gente potencializa em mil vezes a nossa absorção da curcumina. A capacidade do nosso corpo de usar a curcumina. Quando a gente combina ela com pimenta do reino preta, que tem também um composto bioativo dela, que chama piperina. Então, a piperina potencializa a absorção da curcumina. É muito nomezinho, mas quem não tem interesse é só fazer a receita, que tá tudo certo. E eu explico pra quem gosta. Então, vou colocar meia colher de café de pimenta do reino preta pura. Não é pra receita ficar picante, é por conta da curcumina que a gente tá colocando a pimenta aqui. Ai, Sarah, eu só alerte com a pimenta, o que que eu faço? Não coloca pimenta, tá? Tá tudo bem. É como eu falei, a pimenta potencializa a função da cúrcuma. Se não, consome a cúrcuma, consome o gengibre, tá tudo certo. Mas claro que falando dos benefícios da pimenta, a pimenta também te ajuda a acelerar o metabolismo naturalmente. E, além da pimenta, um outro jeito de você melhorar a sua absorção da curcumina é consumindo ela com uma fonte de gordura boa. Então, aqui na nossa receita, vai uma colher de sopa de óleo de coco ou TCM. Tá? Tô usando esse aqui que eu tinha em casa. O TCM, ele é só os triglicerídeos de cadeia média do óleo de coco isolados. Tá? Que tá famosinho pra dar energia. Isso aqui tem no Super Coffee, Desen Coffee, todas essas coisas. Ele vai junto da cafeína, ajuda no funcionamento do cérebro, te dá mais energia e mais foco de manhã. Mas pode ser o óleo de coco normal, não tem problema. E aí, toda vez que eu faço essas receitinhas no Instagram, eu coloco limão e o povo causa nos comentários, né? Mas tem um motivo. Vamos lá. A vitamina C, ela tem seus benefícios e ela também tem uma função muito importante. O ácido ascórbico, a vitamina C, ele é um conservante natural. Tem alimentos industrializados que tem vitamina C nas suas composições para funcionar como um conservante natural. Tem muito suco que tem vitamina C por causa disso. Então, a gente vai colocar o limão aqui e vocês me falam Mas Sara, você depois vai guardar? Você não vai tomar na hora? Se eu for congelar, levar na geladeira? Essa vitamina C vai se perder? Ela vai oxidar? Calma. Porque a gente tá colocando esse limão aqui, que vai ser só meio limão da receita toda para conservar o restante dos ingredientes que a gente tá colocando aqui. Tem sentido? Tem sentido? Aí, se eu quero vitamina C no meu shot anti-inflamatório, aí vocês espreme mais umas gotas de limão, mais uma metade de limão na hora que você for tomar o seu shot com o restante dos ingredientes, que a gente vai deixar essa base pronta na geladeira. Água. E vamos bater. Vamos peneirar. A cor fica linda, né? Olha. E como a gente colocou o óleo de coco, ele fica meio encorpadinho, assim. Bate na velocidade alta, sabe? Para ele misturar bem. Tá parecendo um suco de laranja. Vou dar para o Caio tomar um bolão. Lá vai. Sara, amei. Já deixei minha curtida no vídeo aqui. Vou salvar para fazer depois, mas agora me conta. Como que eu guardo? Como que eu conservo meus shots anti-inflamatórios? Até quantos dias eu posso beber? Me fala a validade? Então vamos lá. Primeira coisa. Posso tampar aqui, manter tampado. E cada dia eu pego um copinho medida? Pode. Recomendo 50ml. Ó. E você guarda num pote sempre tampado, tá? Esse meu aqui, ele não serviria porque é só uma tampinha meramente ilustrativa. Mas você pode guardar num pote de vidro maior. E vai medindo seus 50ml todo dia ou numa jarra com tampa. E você pode também comprar essas gracinhas. Olha que fofo. Eu comprei numa loja aqui em São Paulo. Tem várias dela. Chama Paraíso das Essências. Se não estiver na sua cidade, se não estiver perto de você, acho que você pode comprar online também. Paguei super baratinho, custa 100 centavos. E ele já vem o vidro e essa rolhazinha pra você manter preservados os seus shots. Acontece, acontece. Se não derrubar, não sou eu. Esses meus vidrinhos são de 70ml. Eu recomendo você ficar aqui entre 50 e 70ml. Um pra você conseguir tomar de uma vez, de golada, pra não pesar o seu estômago. E essa receita que eu fiz, ela vai render 14 doses. São pra duas pessoas tomarem. Com esse nosso truque do limão, ele dura até 7 dias, tranquilo. E vou mostrar pra vocês essa outra opção de conservação. Ó, assim que você começa, assim que você tira eles do freezer, começa a derreter, né? Eu fiz esses míquets com a cúrcuma em pó pra mostrar pra vocês. Ela fica aqui no fundinho do cubo de gelo. Mas você pode manter assim congelada também. E aí, só colocar num copo d'água ou colocar num copo de água quente. Fazer um chazinho com um pouco de limão quentinho. Vira um chá delicioso. Você pode adoçar com um pouco de mel. Perfeito. E aí, a próxima dúvida que você sempre tem muito. Sarah, posso tomar na hora que eu quiser? Preciso tomar em jejum? Preciso tomar e comer? Né? Como é que funciona? Então, assim, quem te fala que tem o horário certo pra você tomar, tá te vendendo alguma receita mágica que... sei lá. Porque, na verdade, o ponto importante é você colocar esses alimentos no seu dia a dia. Tomar um desses por dia, independente do horário e independente se você vai estar de estômago vazio ou não. Porque aí tem gente que não vai conseguir tomar isso logo cedo, sabe? Não vai bater bem. E aí a pessoa fica traumatizada e nunca mais consome um gengibre, nunca mais consome uma cúrcuma. Porque ficou com medo, acha que não pode lidar com isso. E, de repente, se você fizesse um café da manhã, tranquilo, e depois você toma o seu shot... Entendeu? O importante é você consumir esses alimentos. Os benefícios dele vão entrar no seu corpo, independente de você tomar eles de jejum e sair pra correr às quatro da manhã. Ou de você tomar depois de uma refeição. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado da receita. Compartilha com um amigo ou com uma amiga que também tá buscando aí uma solução. Ou que tava querendo entender qual é essa de shot anti-inflamatório. E aqui agora eu espero ter explicado direitinho pra vocês. Deixa essa curtida se você gostou dessa receita. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E um beijão, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.